O que que tem que ser assim? Se eu olho pra você, sinto coisas que eu não quero Um sentimento que eu jamais senti O que que eu fiquei assim? O coração acelerado e o telefone do meu lado Esperando ela ligar pra mim O que é que tá rolando e o destino está armando Não é hora de amar, não há tempo pra sonhar Não quero uma nova paixão E assim eu vou vivendo essa coisa maluca De querer estar sozinho com você na cuca É o dia todo, é a noite inteira O seu gosto eu não esqueço nem da bebedeira E assim eu vou vivendo essa coisa maluca De querer estar sozinho com você na cuca É o dia todo, é a noite inteira Os erros eu não esqueço nem da bebedeira Alô sol, balança O que que tem que ser assim? Se eu olho pra você, sinto coisas que eu não quero Um sentimento que eu jamais senti O que que tem que ser assim? O coração acelerado e o telefone do meu lado Esperando ela ligar pra mim O que é que tá rolando e o destino está armando Não é hora de amar, não há tempo pra sonhar Não quero uma nova paixão E assim eu vou vivendo essa coisa maluca De querer estar sozinho com você na cuca É o dia todo, é a noite inteira O seu gosto eu não esqueço nem da bebedeira E assim eu vou vivendo essa coisa maluca De querer estar sozinho com você na cuca É o dia todo, é a noite inteira O seu gosto eu não esqueço nem da bebedeira É reagirou, vem pra gente E assim eu vou vivendo essa coisa maluca De querer estar sozinho com você na cuca É o dia todo, é a noite inteira O seu gosto eu não esqueço nem da bebedeira E assim eu vou vivendo essa coisa maluca De querer estar sozinho com você na cuca É o dia todo, é a noite inteira O seu gosto eu não esqueço nem da bebedeira Não esqueço nem da bebedeira